O que é o Mark Marques? Agora, e não sou contra você pegar a roda de outro piloto, desculpa, desde que você o encontre na pista. É, se você tiver, assim, coincidentemente na pista, o cara te passar ou andar junto, eu até gosto de andar junto. Agora, o cara entrar no box e seguir o cara no box, isso aí eu achei, assim, pro nível dele, o cara que, como eu acabei de falar, oito vezes campeão, achei totalmente desnecessário. Mas você viu como que ele se justificou? Ah, mas ele estava precisando. Não, não. Mas então ele chega no irmão dele, você só me puxa? É. Que não é referência. Não, mas tudo bem agora, pô, o cara se prestar um papel desse, na minha opinião, eu achei vergonhoso. Pro nome, pro status que ele tem, achei vergonhoso. Posso complementar? Claro, mano. Sabe o que eu acho? Quando a gente tem birra do Marques, não é da técnica, não é dele ser o melhor piloto da atualidade e talvez da história, é justamente por pequenas atitudes que ele tem. Tem lembrado, boa, é exatamente isso. E que borra um pouco dessa maravilha, desse gift que ele tem. Doc, ele em vez de usar a condição que ele está a favor dele, não, ele contorna a coisa pra que a coisa mude de caminho. Outra, Pabrito. Simples assim. Assim, a gente corre na mesma equipe, a gente corre na Mote-EP. Sim. Eu quebrei o braço, pô, tô sem referência. Pabrito, pode me puxar duas, três voltas pra eu poder voltar, ter confiança onde frear. Você vai negar? Claro que não. Não vai, cara. Não vai. Eles não estão disputando nada ali. O Marques não tá disputando com o Vinhades. Não. Eu acho assim. Sende, ele tá coadjuvando. Exatamente. Ele tá... E ele foi de uma hipocrisia tamanha, porque... Ele foi de uma hipocrisia tamanha, porque se a gente lembrar do Marques e Marques nos anos anteriores, duvido, duvido ele deixar alguém pegar a roda dele. Ele chegava e tirava a mão na hora. Só faltava meter a moto pra lá na grama, lembra? Entendeu? Eu achei, assim, uma falta de elegância dele sem tamanho. Exato. Bora aí, Mutex. Aí o Vinhades ficou mordido, cara. É, desestabilizou o cara, né? Ele já não tem a cabeça muito boa. Ele já é meio abalado, cara. Gabriel, o cara passado deu contato pro Vinhades. O cara acabou de ser papai. Ó, o Vitor Hugo mandou uma pergunta legal aqui. Sobre o MotoGP, se pudessem escolher quaisquer dois pilotos e qualquer equipe moto para esses pilotos, qual seria o time de vocês e por quê? Porra, agora ele mandou bem, hein? Eu quero uma pergunta para você. Não, não, mas não no MotoGP. Eles perguntaram qual que nós escolheríamos para nós andarmos. Ah, é. Tá, é. Mas, assim, se tu fosse escolher dois pilotos e colocar em qual moto? Eu sei. Mas muitos caras. A qualidade dos que estão andando ou de todos os pilotos? Não, eu acho que dos que estão andando, né? Eu queria Franco Morbidelli. Opa, cara. Numa Ducati de fábrica. Eita. E eu queria, vamos ver, um faca na bota. É que, pena que ele não está rendendo o que a gente espera, cara, mas, deixa eu pensar. Só mais um, só mais um. Eu queria Marques Marques na Ducati. Eu queria ver isso também, cara. Eu queria. Eu queria ver um dia isso acontecer. Pablito. Estou pensando, a gente tem que torcer primeiro para que o Marques Marques volte e se recupere dessa lesão, para que a gente possa ver o brilhantismo da pilotagem dele, que eu também gostaria de ver ele na Ducati. Acho que seria um casamento bem, bem legal de a gente ver. Mas na minha equipe, eu escolheria, tem que ser só piloto, piloto e moto, é isso? É. Dois pilotos e uma equipe. Tá. Eu escolheria hoje a Yamaha, tá? Pelo que ela está se mostrando, pela evolução que ela está tendo, eu continuaria com o Quartararo na minha equipe, hoje, e eu levaria o Amir. É. Cara, a minha equipe, Pablito, seria Quartararo e Mir, mas andando de Suzuki. Andando de Suzuki. É que eu quase falei a Suzuki, mas acho que a Suzuki ainda falta um golinho. Falta um golinho. Falta um golinho ainda para chegar. Mas, cara, mas eu acho que Quartararo e Mir, de Suzuki. Se eu fosse empresário, eu abri o talão de cheque e diz assim, vamos, gente. Vamos correr, gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver a classificação aqui, porque a gente já está com duas horas de programa praticamente. Ah, eu não estou preocupado, você está? Ah, mas às vezes a galera não gosta, né, cara? Então, se não gosta, então vou me vangloriar de uma coisa. Mari, chama a pizza e está na usada. A gente está com 454 pessoas assistindo. Show de bola. Também se alguém xingar a gente, eu boto a vinheta da Darcy. Claro. Mas eu acho que o papo vai rolar. Tá. Vamos lá, então. Já está na tela aqui a classificatória do final. Só vou mandar um recado. Mari, eu já vi o WhatsApp aqui. Vou passar para o Mamute assim que possível, tá? Eita. Mas pode tocar aí, Mutex. Tá, e nem a Bastienini a gente já falou, ele não terminou a volta de Warm-Up Lap. Não. E não terminou a primeira volta. Ele caiu duas vezes, cara. Duas vezes, cara. Ele pegou a motor reserva e caiu, cara. Se você é dono da equipe, você fala o quê? Obrigado. Obrigado. Cara, eu vou dizer o quê? Você viu a equipe, não estava acreditando. É. Mas eu não estava acreditando. Eu vou dar, eu sei que eu gosto disso, mas eu... E logo a 20 é... Também é aquela. Os caras só passaram o boleto depois para pagar. Esquece. Como é o Bastienini e ele é o piloto destaque dos novatos, eu vou dar o benefício da dúvida para ele. Vai ver que ele estava pensando na nega dele lá. Na cremosa. Vamos dar o benefício da dúvida para ele, vai. Cremosa é muito bom. Tá, vamos lá. Mark Marks, Banhaia, Alex Rins e Takahaki Nakagami. Vocês querem pontuar um por um? O Marks, cara... Acabou com a corrida do Morbidelli? Você viu, cara. Acabou com a corrida do Morbidelli? Assim, não foi igual o Guelho. Sim. Não foi uma coisa proposital. Lembrando que não foi uma má fé. O Guelho também não foi má fé. Foi assim, não foi afobado. O Marks, ele escorregou e acabou, acidentalmente, acabando com a corrida do Morbidelli. Eu vou falar de novo para vocês. Que estava ali no bolo. Eu, na minha opinião, não é a hora de o Mark Marks voltar a competir. É que... Eu acho... Outra coisa. Mas, velho, agora já foi o boi com a corda, cara. Já está lá. Mas, Fabrita, outra coisa. O problema dele é físico? É. Mas o problema dele é cabeça também. Claro que é. Entendeu? Mas imagina. É cabeça também. Imagina. E eu volto a dizer, o cara está correndo com três membros. É. E ele está sendo forçado a isso. Uma pista que era dez curvas para a direita. Assim, é muito simples. Você fazer uma análise de um cara que é oito vezes campeão do mundo e o cara se depara com essa condição que ele está. A cobrança em cima dele, dele próprio, deve ser um absurdo. Entendeu? E aí que começa a vir a sucessão de erros. Ele erra no treino. Ele faz esse papelão que ele fez aí de pegar a roda do Vinhares. Ele cai na corrida. Então, é isso. Eu sei que na condição dele a gente de fora falar é fácil. É o que eu sempre digo, né? Porque tem um contrato milionário aí com N patrocinadores. Então, eu não sei se seria a hora de ele voltar. Sei que isso é sonho, né? Mas, enfim. Eu acho que talvez ele faça uma... Assim, Doc. Eu acho que ele faça uma... Não é essa a palavra, mas é que ele faça uma... Uma reflexão. Não, não. Que ele crie um paradigma na cabeça dele que talvez ele nunca mais consiga superar. Entendeu? Com essa condição que ele está se colocando hoje. A gente sempre tem medo que isso aconteça. Exatamente. E a gente tem, historicamente, a gente tem pilotos que isso já aconteceu. Sim. Entende? Então, eu acho que ele é capaz de superar isso tudo e voltar a correr em altíssimo nível. Só que eu também concordo, Pablo. Talvez seja a hora de dar um stop, inventar uma... Isso. Diarreia, um hemorroide estourado ou qualquer outra coisa, entende? Não estou legal, cara. Não estou legal. Tem duas corridas que eu vou ficar fora porque eu tive um problema aqui. Estou com dor, não sei o quê. Cai fora. Dá o reset e volta. É claro. Perfeito. Vocês que lembram... Vocês lembram do Michael Duham, né? Sim. Vocês lembram da lesão que ele teve? Sim. O Michael Duham, ele voltou depois dessa lesão ou não? Essa dúvida que eu estava pensando. Voltou, né? Voltou. É isso que eu estava tentando tomar. Ele voltou, ganhou corrida e tudo. Foi campeão, inclusive, né? Tá. Tchau. 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 Tchau.